O atleta de futebol X1 e Fute 7, Adriano Bololu, foi vítima de um acidente de trânsito no município de Aracati, litoral leste do Ceará, na madrugada da quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Detalhes desse caso conto a você em 20 segundos. Antes, queria só pedir para que participasse do canal Nordeste News, e se você assiste no momento, clicando nesse botão de inscrever-se e ativando também o sininho que fica ao lado para que possa receber as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui. Combinado? Agora, depois de abertura, vamos ao que se sabe sobre essa notícia. O atleta de futebol X1 e Fute 7, Adriano Sampaio, conhecido também por Adriano Bololu, faleceu ao colidir o carro em um poste no município de Aracati, no litoral leste do Ceará, nas primeiras horas da quinta-feira, 30 de novembro. Outros quatro atletas que estavam no veículo foram feridos e foram socorridos para o Hospital Instituto Doutor José Frota, o IJF, em Fortaleza. São eles, Raul Xavier, Caio, João Paulo, o Coruja e Dalua. De acordo com o empresário Diego Gentil Tavares, da equipe de X1, da qual os atletas fazem parte, os jogadores viajaram para uma partida na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bololu havia ido apenas assistir aos amigos. E, no retorno para casa, o carro em que eles estavam bateu no poste. O empresário Diego disse que Bololu era um cara ímpar. Quem o conhecia, de verdade, via que ele era um cara do bem, ajudava a família. O dinheiro que ele ganhava do X1, que ele estava no melhor momento da sua carreira, ele reformou a casa dele, comprou um carrinho, uma moto, ajudava os irmãos. Era um cara brincalhão do bem desse empresário. Destaque por várias equipes da modalidade em solo cearense e um dos principais nomes do X1. Adriano Bololu foi liberado pelo Uruguai Fute 7 do Ceará para defender o Flamengo nas disputas da Liga Nacional e Liga das Américas. Ele também já defendeu a seleção brasileira, além de ter jogado no Resenha do Piauí, principal equipe do país na modalidade. Na segunda-feira, dia 28, Bololu venceu o atleta La Boba pelo X1 Brasil. O cearense havia chegado à quarta vitória consecutiva na empresa e estava prestes a disputar o cinturão da modalidade, praticada em um campo padrão futebol society. Que triste, né? Força aos familiares de Bololu, aos amigos, aos companheiros. E até a próxima notícia.